O Campeonato Piauíense da Série B já aconteceram dois jogos para a equipe de Timon, com uma derrota e uma vitória. Os jogadores qualificam a competição de uma forma forte, mas esperam vencer a equipe de Oeiras. O ambiente está bom, uma vitória diante do comercial. Esperamos fazer uma semana boa de trabalho, para que a gente possa chegar lá em Oeiras, respeitando a equipe deles, fazer um bom jogo, conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. Nós vamos trabalhar forte, para chegar lá contra o Oeiras, sair com um empate de lá, então com a vitória. A gente sabe a qualidade dos adversários, sabemos que o Vitor está lá, o Jabra está lá, o nosso time sabemos que são jogadores que não podem dar espaço, se der o mínimo espaço possível, isso faz a diferença. Tecnicamente, os jogadores afirmam que a competição está sendo bem disputada. Pelos jogadores que estão, não desmerecem na primeira, mas está uma boa segunda divisão. Eu acho que quem está ganhando com isso é o torcedor que está vindo a campo, está prestigiando um bom futebol, equipes guerreiras que estão sempre partindo para o ataque, demonstrando um bom futebol dentro de campo, e só quem tem que ganhar é a torcida. É um jogo que vai ser muito pegado, e nós estudamos também a equipe deles, sabemos como é que vai vir, e nós estamos aí preparados. Promessa de gols? Com certeza. O campeonato está muito nivelado, não tem uma equipe que esteja melhor do que a outra, agora os times estão todos tecnicamente com a mesma qualidade. Já para o técnico Aníbal Lemos, o trabalho agora é conquistar a segunda vitória fora de casa, já que contra a equipe do comercial, o resultado veio. Nós estamos mal, recuperamos, e agora a sequência do trabalho vai dar uma nova cara para a equipe, à medida que os jogos forem acontecendo, e a gente espera que a equipe evolua, e sabe que vai enfrentar um adversário difícil como todos os outros, e vamos na expectativa de fazer um bom trabalho, e consequentemente fazer um bom trabalho, significa dizer que a gente pode colher um bom resultado. Mas para o jogo de amanhã contra a equipe de Oeiras e fora de casa, o técnico Aníbal Lemos vai ter à disposição todos os seus jogadores, e espera conquistar a segunda vitória consecutiva. A equipe vai completa, a equipe não tem problema, né, e tentar enfrentar esse adversário aí, tentar conseguir o nosso objetivo, que é somar pontos.